Agora, o Senhor por vós, o Senhor por vós, Ele gritou e disse, África do Sul, África do Sul, África do Sul, quem te amaldiçoou? África do Sul, quem te amaldiçoou? Então, o Senhor estava se referindo ao caso que a África do Sul trouxe contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O Senhor gritou por vós várias vezes, gritando para a África do Sul, perguntando quem te amaldiçoou, quem te amaldiçoou? Se referindo ao caso que o Senhor observou quando a África do Sul trouxe contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Então, o Senhor por vós disse, que a ira de Deus está vindo, arrependa-se, arrependa-se a África do Sul, arrependa-se a África do Sul. O Senhor, Deus Todo-Poderoso do céu, gritando, gritando e chorando pela África do Sul. A ira de Deus vindo à África do Sul, pelo que a África do Sul fez na Corte Internacional de Justiça contra Israel, quando você sabe que aquela terra pertence a Israel e até mesmo maior, a terra inteira, até mesmo a terra original de Canaã, até o Rio Jordão. Então, o Senhor Todo-Poderoso advertiu à África do Sul que a ira de Deus está vindo e eles precisam se arrepender. Eles precisam se arrepender pela iniquidade que eles demonstraram na Corte Internacional de Justiça. Eles precisam se arrepender pelo Senhor e se arrepender diante de Israel. Diante do Senhor e Israel. Novamente, nesta manhã, o Senhor me levou à Nigéria. E eu vi uma coisa muito grande na Nigéria, que é o alcoolismo. E muitas pessoas, eu não sei se são pessoas, se são pessoas de táxi, estão esperando por clientes, mas eles estão embriagados. Eles estão bebendo muito álcool e muita embriaguez na Nigéria. E então, o Senhor Todo-Poderoso, ele me levou a uma das igrejas que você conhece na Nigéria. E ele me mostrou a falsidade que tem sido feita lá. Ah, o copo de água. Então, algo, jogam alguma coisa branca dentro do copo e as pessoas dizem, o que é isso? Eles dizem, é um bode branco da África. Então, as pessoas vão se achegando para ver. Eles pensam que isso é a visitação de Deus. Porque ele diz que Deus veio lá, veio lá. Mas quando o Senhor mostrou para mim, era um copo de água que aquela pessoa, aquela mulher estava fazendo. E lá dentro, dentro do copo de água, tinha alguma coisa branca que se tornou branca. E eles diziam, é um bode, é um bode, é um bode branco. Então, ele depois, a próxima coisa, que é um bode africano. Assim, na Nigéria, a falsidade da Nigéria veio diante do Senhor. Os falsos profetas, os falsos apóstolos da Nigéria, o falso evangelho da Nigéria, falsas igrejas, falsas doutrinas, falso cristianismo que está na Nigéria. Ele é o centro da falsidade. E isso chegou ao Senhor, e o Senhor disse, diga para este povo se arrepender e receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Em tão tremendo tempo, o povo abençoado, o Messias está vindo, e o Senhor está falando com as nações, uma após a outra, arrependa-se, o rei está vindo. Eu vi a vinda do Messias. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti